De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim E te abraçar, te ver seria o meu maior prazer Sentar e conversar do que veio acontecer Tenho mil coisas loucas pra mentir e desabafar Só de falar já dá uma vontade de chorar Queria viajar pro mundo que você está Aí de cima a gente ia rir e gargalhar Queria saber na verdade o que aconteceu Porque a pior notícia foi saber que tu morreu Eu não entendo por que o mundo tem que ser assim Pessoas boas vão e quem fica é só as ruins E a revolta já tentou até me dominar Mas eu sou forte, aguentei e já mandei vazar Você que tem sua mãe, seu pai, cuide de coração São pedras preciosas mas não é pra sempre não Dê todo amor e carinho que você possa dar Porque infelizmente o dia triste vai chegar De noite bate uma saudade no meu coração De madrugada minha mente fica a milhão E me pergunto por que que teve que ser assim Eu só queria ter você aqui perto de mim Tchau 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 Tchau